Olá meninos, hoje estamos na linda cidade de Chaves em pleno Trás-os-Montes, para quem não sabe a região Trás-os-Montes fica numa das pontinhas de Portugal nós não conhecíamos Chaves e viemos aqui dar uma passagem realmente e estamos super super surpreendidos por uma cidade tão bonita fora das grandes confusões e realmente espelha uma grande qualidade de vida que podes encontrar aqui extremamente brutal, aconselhamos a conhecer Chaves por isso vamos continuar a nossa corridinha por aí Estou já ajudando isso Tchau 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 Nós somos apenas shadows É suposto que nós moramos Não importa se não há luz Não importa se não há luz Nós somos apenas vivos Nós vivemos e moramos Nós vivemos e moramos E nós somos surrounded by the night Nós vivemos e moramos Nós somos shadows Nós vivemos e moramos 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 e moramos Nós vivemos e moramos Nós vivemos e moramos Nós vivemos e moramos 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 e moramos e moramos e moramos e moramos